Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Marinho, jogador que vai ficar à disposição do mercado a partir do próximo mês de junho e julho, né? O Flamengo não tem interesse de contar mais com o atleta, e é um jogador que foi especulado no Cruzeiro, ó, muitas vezes, desde quando ele perdeu muito espaço pela equipe do Flamengo, eu já vinha falando assim sobre essa possibilidade dele, na teoria, ficar livre no mercado já no meio do ano. Mas apesar de tudo isso, algumas coisas favorecer, e eu não acredito muito nessa contratação, e quero explicar aqui o porquê no decorrer desse vídeo, mas quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo, se acha que poderia ser uma alternativa, jogador que joga tanto na ponta direita quanto na esquerda, e que tem 32 anos de idade, além disso, falar sobre o Edu, como que vai ficar em relação a essa volta do atleta, se já temos algumas previsões que eu quero trazer aqui no vídeo, e também o novo uniforme do Cruzeiro sendo divulgado, no caso, nas lojas oficiais, que foi um dos motivos, né, que ainda não tinha jogado com ele nos últimos dois jogos, contra o Grêmio e também contra o América. Então, antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, e até peço para você se inscrever nesse canal aqui, e também no nosso canal de cortes, tá? Aqui, ó, Cortes do Cruzeiro News, sempre bom ter um canal reserva aqui no YouTube, né, então, por lá estamos quase chegando a 1.600 inscritos, quem puder se inscrever, acompanha aqui o meu trabalho, vai ajudar demais. Se eu tiver esquecido de colocar o card aqui na tela, só você ir aqui na descrição, ou pesquisar Cortes do Cruzeiro News, que já vai achar por lá também, posto um vídeo por dia, né, com os textos mais curtos aqui dos vídeos para vocês. E antes de dar uma sequência, tem um recado da BetSul, com ótimas cotações para os jogos do Cruzeiro, no caso, essa partida de segunda-feira contra o Cuiabá, deixando aqui na tela, até o exemplo de como você vai para achar essa partida, aqui, ó, país, Brasil e competições a campeonato da Série A, e tá aí, ó, esse jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, no Vitória do Cruzeiro, pagando 1.56 a cada real apostado, fiz essa simulação aqui, ó, com 20 reais apostados, voltando quase 31, com ótima cotação, e o próximo jogo, no sábado contra o Flamengo, onde o Cruzeiro não é favorito para esse duelo, né, e até por conta disso, tem uma ótima cotação, uma Vitória do Cruzeiro fora, pagando 5.70 a cada real apostado. Lembrando que você, vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, depositou em até 100 reais, é, em até 500 reais, então vamos supor, você depositou 100 reais, você vai ter 200 para começar a apostar, depositou 150, vai ter 300, depositou 50, vai ter 100, então para você começar, o link da BetSul vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Bom, então essa história do Marinho com Cruzeiro não é de hoje, e é aquela coisa, né, foi muito mais especulado, oferecido ao Cruzeiro, do que propriamente uma procura da Raposa, muito por conta dos seus salários que ele tem atualmente no Flamengo, muito incompatível, eu diria que nenhum time no Brasil, tirando o Flamengo, teria condições de pagar esse salário para o jogador, que foi um dos motivos que fez ele deixar o Santos, no caso, no final de 2021, né, jogador que tem um salário próximo aí, de acordo com o Nicola, é de 800 mil por mês, então, ao menos que o Marinho rescinde o contrato com o Flamengo e assine com outro time, aí sim seria mais viável, ou se não, o Flamengo pagar uma parte e o Cruzeiro, ou qualquer outro time, pagasse a outra. A grande questão é, no caso, ele chega para o Flamengo na temporada passada, foi muito mais reserva do que titular, ao todo 43 partidas, 6 gols e 6 assistências. Bem diferente daquele Marinho pelo Santos em 2020, que marcou 24 gols, né, em 43 jogos, então, não teve um desempenho muito bom. E nesse ano, um dos motivos que fez o Marinho continuar no Flamengo, mesmo com a torcida não querendo, a diretoria, não estava com clima nada bom com o Marinho lá no clube, foi que ele tinha a possibilidade de jogar com mais frequência. A questão é, foram 16 partidas até aqui e 3 assistências. Não teve uma sequência muito boa com o técnico português, e agora também com a chegada do Sampaoli, não está tendo muitos espaços, mesmo o Sampaoli, que ele foi eleito o melhor jogador da América, lá em 2020, não está sendo relacionado nem para os jogos. Então, mostra que até mesmo com a chegada de um novo técnico, que ele já teve uma passagem muito boa junto com ele no Santos, ainda assim tem sido peça reserva, e nem relacionado para os últimos jogos. Então, até por conta disso, a chegada de mais um jogador, que é o Luiz Araújo, para o meio do ano no Flamengo, o Marinho não deve ter espaço algum. É aquela coisa, você acredita que o Marinho vai rescindir o contrato e assinar com outra equipe? Nem estou falando só aqui com o Cruzeiro, vai com o Santos, com o São Paulo, eu acho que não, porque se ele tem um salário garantido de R$800 mil por mês, até o final do ano, por que ele rescindiria e assinaria com R$400 mil? Não faz sentido, então, ao menos que o Flamengo emprestaria a ele, pagando uma parte do salário, que economizaria 50% dos seus vencimentos, eu acho que, fora isso, não teria possibilidade alguma de pensar nessa contribuição para 2023. E para 2024? Eu também não vejo o Cruzeiro fazendo um investimento tão alto, porque, beleza, não deve manter o salário de R$800 mil, mas com certeza vai ficar ali próximo de R$500 mil, R$600 mil por mês, não acho que o Cruzeiro faria um investimento tão alto desse para um atleta que vai fazer 33 anos de idade, no próximo dia, isso aí, dia 29 de maio. Então, na minha opinião, não faria muito sentido, ainda mais que o Cruzeiro, na teoria, tem um teto de R$350 mil, no máximo R$400 mil por mês, para essa atual temporada. Jogador que já teve uma passagem pelo Cruzeiro, lá em 2015, não foi muito bem, o Mano Menezes também não dava muitas chances para o Marinho, foram apenas aí, nesse período, 12 partidas e um gol marcado, logo depois ele foi para o Vitória, onde fez muito bem, né, 43 jogos e 21 gols marcados, foi vendido por quase R$18 milhões, na época, para a China, e ficou por lá apenas 7 meses, até voltar para o Grêmio, não foi bem pelo Grêmio, e teve essa passagem muito boa pelo Santos, até chegar no Flamengo. Enfim, quero saber o que você acha, no caso do seu jogador, se seria ou não uma boa opção. Eu, sinceramente, aceitaria muito o Marinho, para jogar em qualquer função que seja, na ponta direita, um ataque ali com Gilberto, Marinho e Bruno Rodrigues, seria bem interessante, mas essa questão financeira e da idade, eu acho que vai pesar bastante, para essa não vinda dele, e até mesmo, acho que nem procura, por parte do Cruzeiro, nesse meio do ano. Bom, quero falar aqui agora também, sobre o Edu, jogador que já está no Brasil, e assim, até achei interessante, que depois que ele chegou no país, não postou nenhuma foto, nem nada do tipo, as últimas coisas que eu vi dele, foi quando ele estava saindo ainda, lá dos Emirados, onde terminou o seu contrato, e ele e o Pedro Castro, levem voltar ao Cruzeiro, e definir o seu futuro, o que a Raposa vai fazer, com os dois jogadores. É aquela coisa, não podem jogar, mesmo pertencendo ao Cruzeiro, porque o prazo de inscrição, para atletas que estavam vindo do exterior, em gols dois, é apenas no dia 3 de julho, então eles vão ter aí, um tempo bom para treino, quase 30 dias, quase 40 dias, até o mercado se reabrir, e ver o que o Cruzeiro vai fazer, com os dois jogadores. De acordo com o CEO do Cruzeiro, vai ter sim a chance, do Edu ser reintegrado ao time. É aquela coisa, mesmo com o Henrique Dourado, mesmo com o Gilberto, o Edu ainda teria espaço, é difícil prever, mas eu tenho certeza sim, que uma terceira opção ali, para entrar no segundo tempo, eu sinceramente daria mais espaço, para o Edu, que foi peça importantíssima, pelo Cruzeiro, na temporada passada, no total mais de 25 gols marcados, só no ano, e mais de 13, na edição da Série B. O Pedro Castro, até, eu já trouxe vídeo aqui no canal, na semana passada, falando sobre essa proposta, que o Cruzeiro tem, no contrato fixado, com o Diba, que seria quase 10 milhões de reais, para a compra em definitivo, do jogador. Eu não acredito, que o time vai pagar isso tudo, mas quem sabe, o Cruzeiro não possa conseguir, um valor, quem sabe 3 milhões, 4 milhões, já estaria de bom tamanho, para o Pedro Castro, que não teria espaço, na minha opinião, no time do Cruzeiro. É aquela coisa, não teria agora, porque se você for analisar, o Richard saindo, o Cruzeiro procura um jogador, para o meio de campo, o Pedro Castro voltando, e treinando por mais 40 dias, com o Pepa, dependendo da avaliação do treinador, não ficaria tão em choque assim, se o Edu e o Pedro Castro, tivessem algumas oportunidades. Mas, pelo menos vai ter esse prazo, para avaliação, vai ser avaliado, os dois atletas, se não, se não tiverem mais espaço, vão ser emprestados, seja para equipes da Série A, da Série B, do exterior, ou até mesmo vendidos, até porque, a partir de julho, o mercado reabre, e quero saber a opinião de vocês, aqui embaixo, não só sobre o Edu, que eu acho que a maioria, que aceitaria de volta, mas também do Pedro Castro, e essa função que ele faz, e o Cruzeiro justamente no mercado, buscando uma peça. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o novo uniforme branco, do Cruzeiro, que foi um caso já oficializado, desde a última semana, e que já está disponível, nas lojas físicas, desde essa sexta-feira de manhã, onde, no caso aí, está com preço próximo de R$ 350, esse uniforme branco, valor bem salgado, que muita gente, até mesmo criticou pelos valores, e assim, vale lembrar também, que o Cruzeiro não jogou, os dois últimos jogos, com o uniforme desse ano, porque eles ainda não estavam disponíveis, na loja física, é claro, poderia comprar online, tranquilamente, até achei estranho, porque esperou chegar, nas lojas físicas, para jogar com esse uniforme, é diferente, mas eu acho que é o mais correto, uma pena que teve esse atraso, porque poderia ter feito a estreia, contra o América, e contra o Grêmio, que já teria dado uma moral, para esse novo uniforme, que eles jogaram com a temporada passada, que é esse aqui, que eu estou usando agora, e quero saber a opinião, de vocês aqui embaixo, o que achou desse uniforme, até falei aqui, que eu estava esperando ver ele, realmente, em fotos, sem aquele tanto de efeito, que parecia que as mangas aqui, estava um azul tão escuro, que era quase preto, aí muita gente criticou, porque ficaria parecendo, alguma coisa do Atlético, mas nada disso, é um azul muito bonito também, e esse uniforme em jogo, vai ficar bem bacana, gostei, eu não acho tão diferente desse aqui, para ser bem honesto com vocês, tirando, óbvio, as cinco estrelas, mas um uniforme bacana, a Adidas, tem algumas partes financeiras, que não é muito favorável, para o Cruzeiro, mas de uniformes, não tem nada, que reclamar, sempre muito boa, desde quando chegou, e olha que pegou uma época, bem conturbada do Cruzeiro, 2020 e 2021, o uniforme de 2022, está bem emblemático, e agora, de 2023 impecável, realmente bem interessante, e eu quero ouvir a opinião, de vocês, aqui embaixo, nos comentários, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, outras sugestões de vídeos, para vocês, está aparecendo aqui na tela, e lembrando que, nesse final de semana, normalmente, três vídeos aqui para vocês, primeiro sempre saindo, por volta de nove e meia, o segundo meio dia, e o terceiro, às cinco horas da tarde, valeu galera! Tchau! 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 Tchau!